Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo você receber a notificação. Hoje o projeto que a gente vai fazer é este vestido tubinho super simples de fazer. Ele tem essa manga bufante que eu não tinha trazido aqui, este modelo ainda de manga pra vocês. Está no neoprene, costurado na máquina reta. Então, gente, se você não tiver overlock, não tem problema, você consegue costurar malha aí na sua máquina doméstica. Eu usei o neoprene que eu recebi lá do Saia de Saia. Tem molde disponível no site. Se você quiser aprender, então, a fazer este vestido, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom, pessoal, então pra gente fazer o nosso próximo projeto, né? Como vocês viram aí no começo do vídeo, é este tecido de neoprene. Ele tem até prega e eu costurei ele na máquina reta. Então, vocês podem ver que dá sim pra usar máquina reta pra costurar a malha, tá? É só usar aquela cabeça... Desculpa, aquela agulha de cabeça dourada. Eu coloquei aqui o meu molde e eu vou cortando. Bom, pra quem não tiver prática, alfineta aí e coloca o molde no tecido pra cortar. Eu não vou cortar com margem de costura porque eu quero que o vestido fique um pouco mais certo no corpo. Se você quiser que ele fique mais larguinho, então, você deixa aí de um e meia, dois centímetros de margem pra costura e folga já de vestibilidade, tá? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra fazer a saia, eu vou usar o molde base da minha saia. Aqui ela tá com a pence, tá? Mas eu não vou fazer com a pence a saia, só a blusa mesmo, só pra pôr um detalhezinho na blusa. Então, eu vou tirar aqui no tecido mesmo a minha pence. Se você não sabe como fazer o molde base, eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação. Aí você pode fazer o molde base e usar aqui no molde da sua saia. Ou você também pode usar o molde de uma saia aí que você tenha, que fique certinha no comprimento que você queira que ela fique, cortando duas vezes frente e costas na dobra do tecido. Tá? Tchau. Tchau. Então, olha, eu já cortei todas as partes do vestido. Bem rapidinho. Eu vou fazer o que agora? Eu vou passar carbono aqui, olha, nas pregas da minha manga e nas pences da frente e das costas aqui, tá? Pra mim conseguir fechar isso na máquina. Se você não sabe como passar carbono, também vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação, pra você aprender como e pra que usar o carbono, tá certo? Então, eu vou passar e já volto pra gente começar a costurar o vestido. Então, agora, ó, a gente vai, já passei o carbono, ó, nas costas eu já até fechei as duas pences, tá vendo? Fechei na máquina reta, ó, a gente pode, ó, não arrebenta, tá? Então, agora a gente vai fazer as outras partes. Aqui na frente, olha, eu fiz uma marcaçãozinha aqui na ponta e aqui na pontinha onde terminam as pences. E aí eu vou pra máquina com vocês. Na manga, a gente também vai fazer, olha, tá? A gente vai dobrar as preguinhas aqui e vai passar uma costurinha só pra segurar essas pregas e ficar melhor na hora que for encaixar na blusa, tá? Então, você faz isso. Aí, depois que você costurar essa parte aqui da prega, só segurando as preguinhas da manga, você vem aqui e coloca lá do direito do tecido, com o lado direito do tecido, passa uma costura aqui pela lateral pra fechar as mangas. A saia, que ela não tem nada, né, não tem pence, não tem nada, você vai vir aqui e vai colocar lá do direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai passar uma costura pelas laterais, fechando a saia, é uma saia lápis. E depois que você fechou as pences da frente e das costas, você já vai colocar lá do direito do tecido, com o lado direito do tecido, frente e costas, vai passar uma costura pelos ombros e uma costura pelas laterais, tá? As únicas partes que eu vou fazer na máquina reta são as pences, barrinha, mas dá pra costurar o vestido inteiro na máquina reta, usando aquela agulha de cabeça dourada, tá certo? Eu só vou passar na overlock porque acelera bastante o processo. Então, agora a gente vai pra máquina reta, vocês vão ver que costura perfeitamente, o ponto fica perfeito e não arrebenta, tá? Se você for fechar as laterais do vestido na máquina reta, aí você passa o ponto zigue-zague. E aí 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 Então, agora, eu já coloquei uma manguinha, a gente vai colocar a outra manguinha. E a Valentina veio dar... Opa, derrubar a câmera, né, Valentina? Então, olha, é só colocar assim, olha, coloca... Nossa, que ótimo, ela tava na terra e pisou na minha blusa. Você coloca a blusa do lado do avesso e a manguinha do lado do direito. Aí, você coloca aqui, olha... Ó, lado direito do tecido com lado direito do tecido e aí você encaixa a manga aqui na cava. Como a gente fechou já as preguinhas aqui dela, vai dar certinho na hora de encaixar, tá? E aí, a gente já vai pegar a saia também e já vai colocar assim, olha, lado direito do tecido, com lado direito do tecido, né? Deixando... Deixa eu pegar aqui, pera. Aí, você vai colocar aqui, olha... Ó, coloca a saia do lado do direito e a blusa do lado do avesso. Você coloca assim, olha, por aqui, costura aqui da lateral com costura da lateral, ó. E só passar uma costura aqui unindo a saia na blusa, tá? Eu vou fazer essa parte toda no overlock, tanto a parte da blusa como a parte da manga e vocês vêm comigo. Então, olha, eu cortei uma tira, tá vendo? Pra pôr na gola. É o mesmo processo que a gente põe na manga, tá? Então, você corta uma tira, uns dois dedos menores do que o tamanho total da sua gola. E aí, você passa uma costura aqui, olha, unindo a tira pra colocar isso daqui como se fosse um punho. E aí, você passa uma tira pra colocar isso daqui como se fosse um punho. E aí, você passa uma tira pra colocar isso daqui como se fosse um punho. Então, tá aqui o resultado final do vestido. Olha, eu coloquei o mesmo processo que eu fiz ali na gola, eu fiz na manga, só que eu fiz mais grosso. E a barrinha, virei uma vez pra dentro e passei uma costura reta na máquina. Vestido finalizado, super simples de fazer. E olha que vestido social, super chique que ficou. O molde da parte da blusa vai estar disponível no site do 36 ao 56. E a parte da saia, tá o link aqui embaixo no bloco de informação, pra se você não souber fazer o molde base da saia. Aí você aprende, é rapidinho e é bacana, porque assim já fica aí pra outras saias que você queira fazer. Eu espero vocês, então, em um próximo projeto.